Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu tô ótima, voltei para mais um videozinho. Hoje eu vou mostrar meus favoritos da Eudora. Bom, você que viu meu vídeo da coleção do futuro aqui pela penteadeira, vocês viram que eu guardo numa cestinha algumas coisas da Eudora, tá? Aqui eu tenho uma mala que vocês veem às vezes no vídeo, por ali, que é uma mala de mostruário, né? Da Eudora. Ai, peraí, deixa eu achar uma posição aqui, gente. É uma mala de mostruário da Eudora, que eu deixo a maioria das coisas lá, porque às vezes eu tenho que levar para as pessoas conhecerem o produto, experimentar alguma coisa para maquiar alguém, fazer alguma coisa. Só que tem as coisas que eu mais gosto, que eu separei nessa cestinha para ficar aqui à minha mão, e eu não coloco junto com o resto da maquiagem, porque se eu precisar levar para alguém, tirar daqui por alguma razão, tá mais fácil de eu pegar e levar do que eu ter que procurar no meio das coisas, né? Então, eu deixo separado, tá? E são as coisas que realmente eu mais gosto, que eu mais me identifico. E tem outras coisas que eu também gosto aqui, é só maquiagem. Tem a linha corporal de cabelo, outros produtos que eu gosto, que eu posso falar em outro vídeo, se vocês quiserem. E tem outros produtos que eu também gosto, que não estão aqui, porque aqui estão os favoritos. Então, vamos começar. Eu vou começar pelos meus favoritos de pele. O primer da Eudora, ele tem só esse aqui, que é da linha Eudora mesmo. Ele é um primer legal, especialmente para quem tem pele madura, tá? Que não precisa... ele matifica, mas não tanto. Então, é para quem não quer a pele tão matificada e tão ressecada, mas quer um bom preparo para a maquiagem, que é uma base de pele mais... Como é que eu posso dizer? Uma base mais lisinha, mais bem preparada, que segure bem a maquiagem. Esse primer é muito legal e eu gosto muito dele, tá? Eu gosto muito da base da linha Soul. Eu tenho uma resenha dele aqui no canal, você pode procurar ver. Esse meu aqui é na cor bege. Muita gente me pergunta sobre essa base, se ela é uma base realmente legal pelo preço, se eu indico. Gente, eu super indico essa base. Ela é uma base indicada para pele jovem e pele oleosa. E ela tem uma cobertura muito legal, ela é facinho de aplicar. Assiste o vídeo que vocês vão ver, eu super recomendo. Ela está entre minhas favoritas, tá? Outro produto de pele que eu amo, é a Eudora CC Cream. Ele tem FPS30, esse meu aqui é na cor médio. E ele também é um bom produto para você usar no dia a dia. A cor dele se adapta fácil ao tom da pele. Ele segura oleosidade, ele não fica mate na hora que você passa. Mas ele segura oleosidade, ele tem uma boa duração na pele. Já protege. E eu vendo muito esse produto aqui, porque eu indico para muitas pessoas, especialmente aquelas que não querem carregar muita maquiagem no dia a dia, mas sente a necessidade de uma pele mais uniformizada. E uma pele mais preparada, para passar um blush, né? Alguma coisa mais simples. Eu recomendo muito e todo mundo que comprou de mim gosta. Bom, de pele, são esses três produtos de preparo de pele. E o pó compacto, que é realmente o meu produto mais amado da Eudora. Os pós, né? Esse daqui é o da linha Eudora. Ele é essa embalagem bem sofisticada, bem chiquezinha. Ele é assim... Gente, esse pó aqui é um dos melhores que eu já usei na vida, sem exagerar, tá? Ele tem FPS 35, o que é genial para você retocar durante o dia. E ele é um pó que ele matifica, ele dá uma boa cobertura, sem deixar a pele pesada. Então, você que procura, às vezes, quer usar só pó, ou usa só uma preparação de pele muito leve, um desses filtros solar com cor, um CC Cream, BB Cream, que é muito levinho para proteger a sua pele, mas quer um bom pó, eu sugiro esse daqui, que ele... Você pode usar como base em pó tranquilamente. Ele tem uma boa duração e eu amo esse pó, ele dá de 10 em muito pó famosinho por aí, tá? E tem também, que eu gosto muito, que é o da linha Soul, que ele já é um pó também matificante, também para matificar a pele. Tem vários tons, bem fininho, ele é bem fininho. A maior diferença é que esse daqui, ele matifica, ele faz a maquiagem durar mais, só que ele não tem tanta cobertura como aquele outro da Eudora, tá? Ele é um pó já mais... é para um acabamento mais suave, para quem precisa de menos cobertura. Mas ele é ótimo para matificar, para retocar, para andar na bolsa, e eu gostei muito desse pó também. Bom, de rosto, eu sou muito fã dos... da pizza. Tem dois, vocês viram que eu gosto muito do outro que não está aqui, que eu também mostrei... cadê o outro bronze aqui? Que eu mostrei também no vídeo da tour, pela coleção, que esse aqui já está na minha gaveta, porque esse daqui está saindo de linha, tá? Então ele já está ali na minha gaveta junto com o resto das maquiagens. E agora a Eudora lançou esse daqui, que é uma paletinha com quatro cores, quatro tons, que realmente veio atender uma necessidade muito grande de nós brasileiras, de ter pó de contorno, para vários tons de pele, para vários tipos de aplicação. E esse acho que veio atender isso. É muito bonita a cor de contorno dele, eu gosto bastante, funcionou bem para mim. Então ele está entre os favoritos, tá? De blush, eu gosto de alguns dos pequenininhos, por acaso eu não deixei aqui. Os pequenininhos que eu digo são da linha Soul, que eu gosto bastante, mas eu só separei aqui o novo, que é o bronzer. Ele tem um efeito mais iluminador em mim, mas eu gostei para esses dias de calor, de verão, ele dá um ar de verão bem bonito, então eu tirei o outro e deixei esse daqui até para usar mais ele, para ir testando. E esse daqui funciona bem como iluminador, esse daqui dá um leve bronzeado, e ele é bem bonitinho, e eu gosto muito dele também, porque eu acho ele lindo, gente. Acho muito, muito fofo. Ah, esqueci de falar que a Eudora tem uma base em creme, e olha a minha como já está. Eu gosto dessa base em creme, tá, gente? A cobertura dela é média, não é uma cobertura alta, mas é um produto bem legal para você passar na hora da pressa, para você andar na bolsa. Ele aguenta até que bem, eu usei bastante esse produtinho aqui, como vocês viram. Não é o meu tipo de base favorito, acho que o meu tipo de base favorito é a líquida mesmo, que eu ainda acho que é a que mais suporta calor, tempo e tudo mais, né? Bom, vamos para as sombras. Ah, esqueci do iluminador, que está aqui, que também é da coleção Nova, que é o iluminador de pernas. Ele é bem lindo, olha, gente. Ele é rico, né? E ele está aqui, você usa só um pouquinho dele, isso aqui vai render o resto, o resto de nossas vidas, com certeza. Eu uso pouco, porque uso pouco iluminador, né, gente? Mas ele está nos favoritos, tá? Bom, vamos para as sombras. Eu não posso deixar de comentar da Clutch, que é essa paleta maravilhosa aqui, que tem sombras, de cores mais neutras, é um iluminador bem bonito, não gosto do Balmy, não gosto muito desse blush, tá? Mas as sombras são bem legais, bem usáveis. Vem com o aplicador que eu derrubei. E eu acho que vale a pena essa sombra, eu acho que ela atende muitos tons de pele, muitas pessoas, então você que precisa de uma paleta aí, quer uma paleta legal, bonita para a coleção, e precisa de uma que tenha cores bem usáveis, eu super recomendo essa paleta aqui para vocês, tá? E tem a pequenininha agora, dessas que lançaram, dessa linha aqui, quem lançou foi a Bruna Tavares, e essa daqui é a que eu mais gosto, que é a mais neutra. A sombra tem uma textura meio cremosa, meio diferente, é muito linda, então fica aqui para as minhas favoritas, para as minhas sombras favoritas. Eu amo demais essa sombra iluminadora, tá? É a Beige Diva, Beige Diva. Essa sombra iluminadora é maravilhosa, você pode tanto iluminar, até para o rosto, ela fica um iluminador incrível. Ela tem uma textura muito fina, muito sofisticada. Gente, essa sombra é maravilhosa. Se eu tivesse que escolher uma, optar por todas essas que eu mostrei, eu escolheria essa. E mentira, eu escolheria duas. A outra que eu escolheria é essa daqui da linha Soul, que é a Top Coffee. E essa sombrinha aqui, gente, ela é mara, ela é indicada para todo mundo, para tudo, passou só ela, resolveu sua vida. Essa sombra é incrível, e é super baratinha. mora em meu coração, tá? Bom, máscaras de cílios, eu não preciso nem falar, né, gente, que a Turbo é a The Best Off, deu problema na câmera, ainda está gravando. É a The Best Off, seguida da The Best Off 2, que eu estou gostando. Essa daqui ainda tem um efeito mais dramático, tá, gente? Eu acho que ela é um pouquinho mais, acho que a fórmula dela é um pouquinho mais grossa que essa daqui, mas as duas atendem muito bem, tem um efeito super bom. E aí, finalmente, eu sujei tudo aqui, vamos para os produtinhos de La Boca, de La Boca, os batons da linha Soul, né, gente? O que são os batons mate Eudora da linha Soul? O que são esses batons? Bons, bonitos e baratos. Eu tenho umas cores aqui que eu amo, tá? Nude Autoral, Nude Perfeito, o Roxo Euforia, que é o roxo mais novo da coleção, que a imagem fala por si só, e o Rosa Marcante, tá? São três cores dessa linha aqui que eu amo e que eu faço questão de ter por perto. Só que eles têm a linha mais sofisticada, que é uma linha mais, que a linha adora mesmo, que os batons eu acho que são mais indicados até para profissionais que pegam com pincel, que passam, que querem um batom com uma textura cremosa, mas que dure na pessoa, sabe? São os da coleção dessa embalagem preta e tem alguns aqui que eu amo também, só que esses daqui eu não vou enxergar o nome, porque esse relevo na embalagem preta realmente não funciona. mas eu tenho essa cor aqui. Ai, gente, que chato. Só lembrar da edição eu ponho o nome embaixo, tá? Porque realmente eu não consigo ler, gente. Mas esses batons são incríveis, gente. Se você experimentar, você vai comprar mais. E o nude, você vai comprar porque é um batom que você passa, ele fica gostoso no lábio e ele dura horrores. É incrível com esse batom duplo. Nenhum desses é da linha Dos Hidratantes, tá? Eles são da linha Soft Matte. De longa duração, acho que é o nome da linha. Mas lá tá escrito que eles são Soft Matte. É essa a textura deles. Aí tem os batons líquidos antigos que eu também gosto bastante, especialmente desse aqui do vermelho. Ele é lindo, fica bonito na boca. Não é do sequinho, mas eu gosto bastante deles. Eu recomendo. Recomendo também... Ai, tem coisas que estavam aqui junto com os batons que eu não mostrei, vou mostrar agora, tá? O meu lápis favorito da Eudora é o lápis retrátil preto, que eu amo. E eu amo, gente, essa sombra em bastão que eles lançaram recentemente. Gente, que sombra é essa? Olha, ele é em bastão e você aplica e a sombra não sai mais. Ela seca e não sai mais. Isso aqui é incrível. Você precisa ter pro dia a dia. Eu como uso muito a sombra marrom no dia a dia, aplico quando eu tô com pressa, sem pincel, na rua e acabou. E eu vou finalizar com os queridinhos mais recentes da coleção, que são os batons líquidos. Gente, a resenha desses batons tá um sucesso. Se você não assistiu, vai lá assistir. Vai ver as últimas cores. Eu tô com batom, que é esse daqui, que é o Púrpura, maravilhoso. E são incríveis esses batons. A qualidade é exemplar e super recomendo. Vale super a pena ver. E são esses os meus produtos de maquiagem favoritos. Tem mais coisa que eu gosto, mas essas que estão separadas aqui são as que estão agora no meu coração. Gente, muita gente comenta comigo que não consegue encontrar revendedora Eudora, que não consegue comprar. Além das revendedoras Eudora, você pode comprar Eudora na loja da Beauty Box, tá? Quem tiver Beauty Box aí na sua cidade. E a Eudora tem uma loja online, exclusiva, só entrar no site da Eudora, você vai cair na loja, você pode comprar lá, vai direto pra sua casa e você fala ah, não quero pagar o frete. Gente, às vezes o frete que você paga, tem fretes que são caros, mas dá uma olhadinha, às vezes você fica com tanta dó de pagar o frete, sendo que se você for até o shopping pra comprar um batom, você vai gastar muito mais. Você vai gastar o teu combustível, você vai gastar a tua condução, você vai gastar o preço do estacionamento, você vai comer um lanche, ou não, você vai comer um serviço e você vai gastar muito mais que o frete. Então, às vezes vale a pena pagar o seu frete. Pense bem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Dá joinha aí pra mim se gostou, deixa aqui embaixo suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões e me segue nas redes sociais pra ver todas as novidades. E não deixa de se inscrever no canal, tá gente? Se inscreve aqui pra gente chegar aos 10k logo, logo. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho